Estamos aqui na Unibrasil, uma das maiores faculdades privadas do Paraná. Ao meu lado, a professora Vanda Camargo, que vai falar um pouquinho sobre a instituição. A Unibrasil é uma instituição de ensino superior diferenciada. Tem uma excelente infraestrutura com laboratórios bem equipados, bibliotecas, ginásio, piscina, áreas de convivência. Venha construir seu futuro conosco. Diversas linhas de crédito educativo tornam possível realizar seu sonho de obter uma formação superior de qualidade. E tudo isso a 10 minutinhos do centro. E o vestibular agendado vai até o dia 30 desse mês, porque as aulas já começam no mês de agosto. Por isso, não perca tempo. Você pode entrar no site ou pode agendar uma visita pelo telefone 3361-4242. Unibrasil, do tamanho do seu futuro. Vestibular agendado Unibrasil. Inscrições abertas. Acesse unibrasil.com.br e saiba mais. Unibrasil do tamanho do seu futuro.